Cultural, deseja um bom espetáculo. Obrigado. Obrigado. O sonho dos homens faz-se a garra do poder do sonho. Quanto és sonhador num mundo bem diferente e ter visado com crianças felizes, onde todos tinham o direito ao saber, ao ler, à cultura, onde todos eram iguais, onde todos eram livres. O sonho de uma terra onde não se conheciam quase as letras. O sonho que os mais pequenos pudessem ler, que pudéssemos saber, que aprendêssemos a brincar, coentos, sonhadores, ao homem. Homem poeta, homem visionário, homem de aptitude, homem grande, homem de saberes. E ela, sempre para o teu lado, a tua flor, o teu jardim, o teu pilar, a tua onete. E desse amor, o momento maior, nesse quente da biblioteca, foi crescendo a abrir os livros, a tua mãe e a mulher. Nasci em momentos dramáticos, em momentos de dor e de pouca liberdade. Mas o teu sonho cresceu e os livros foram passando de mão em mão. Foram chegando a todos. O saber, o ler, o estar, a poesia, a poesia das palavras, chegou a todos, a todos, porque tu és um homem maior. Carlos Gaspard! Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Centro Federal da Senhora Coteia, para o espectáculo da entrega do prémio de Grácia dos Parques, 2009. O vosso público, que é a passar, e o joaquim salvador. Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao público. Hoje é um prazer, dois anos de terreno, dois anos de... Como a máscara que nos tem pedido de nos olharmos e de nos percebermos melhor uns aos outros, mas, desta feita, Carla, cá estamos nós, mais feliosos, sinto-me mais enfrugado, então. Um bocadinho, mas é assim, isto, temos casa cheia, portanto, tem tudo para morrer bem. Está um bocadinho nervoso, mas eu acho que nem faz sentido nenhum, afinal, afinal, é o joaquim salvador. Uma salva-te-mal, velho! Bom, tivemos um início de espetáculo, lá estou ao Vítor, já disse-me bom. E vocês vão contendo ao voluntário do que eu de vez em quando digo bom. Pode, é surro, isto é um prémio. Mas não precisamos estar aqui todos com um ar muito, muito pesaroso, não é nada disso que nós queremos. Vamos ter uma noite famosa, é exatamente claro que sim, não fosse esta, nada, bastante importante. Entrega-se, o vento, sabe, está aqui. E agora é que eu não estou no filme. Os que desistiram à abertura, que está o nome daquele a quem nós devemos, e foi ele o creio de iniciador, da Biblioteca Fissa e o Porto da Calça, que é uma interação para a companhia. Portanto, seja onde ele estiver, com certeza que estará feliz, porque a sua, a semente que ele deixou, tem dado bastantes frutos, e dá uma árvore. Uma grande, grande aplausa a esse. Vamos ver o gala, para o nosso senhor. Já a ter uma vez, há três meses, esta gala não foi possível, há menos, ser realizada, mas nunca será mais possível. Já o vejo. Claro. Como é a minha geração, acredito, todos nós estudámos com livros, temos estado com a calmação do vento. Sim, sim. E íamos ter com a Marília, a velhinha Biblioteca, que ainda lá está, enfrenta a Rodoviária, aquele barracão que era provisório, foi provisório durante 20 anos, e nós lá íamos buscar os livros para podermos estudar na escola em primeiro evento. Portanto, por tudo isso que tem acontecido, a minha geração foi uma das gerações marcadas por esse homem, para aquela família... Sim, e ali se esposa, certo? A filha. A filha, que eu acho que não se deve esquecer da Marília, e que tem sido um pouco esquecida. Portanto, onde ela estiver, a Marília, que muito nos adorou, o Fortíssimo Antalvo. Olha, antes de seguirmos, não te esqueças que a cultura foi feita, para já, ele está em produjar, por exemplo, grandes ideias. Portanto, a abertura, como vocês sabem, é sempre feita pelo nosso grupo de teatro dos misteiros, que eu também peço uma salva de palmas, porque estamos todos com muita saudade para dar aplausos. Eu quero agradecer a todos, a todos que eu, a todos nós, a Lita Esquimera, a Lita Lança, e o que eu faço? E o amor de Deus, o Eleg�� de S Anchor. Muito obrigado. Obrigada.